Ainda no Vale do Aço, morreu um motorista de 74 anos que bateu o carro contra uma árvore. É isso que aparece aí na imagem, é a vítima, né? O carro foi registrado, o caso foi registrado em um canteiro central na cidade de Patinga, né? É, olha lá a pancada, ó. Aí, quando você vê a imagem do carro ali na árvore, aparentemente uma pancada inocente lá, mas não é não, o corpo humano é projetado aí, amigo. É, a Gisele vai contar da sua ocorrência. O que estava aí na ocorrência, hein, Gisele? Nico, de acordo com a ocorrência policial, o Hermes Mendonça da Silva, de 74 anos, seguia pela avenida Alberto Giovannini, no bairro Betânia, quando teria perdido a consciência por alguns segundos, mas o suficiente para perder o controle do veículo e bater contra uma árvore. Depois, ele acabou recobrando a consciência e disse que não se lembrava do que havia acontecido. O condutor foi levado para um hospital, uma sucunha, com fortes dores no peito e também na cabeça, onde permaneceu em observação. Porém, Nico, algumas horas depois, a vítima, o senhor Hermes, de 74 anos, acabou morrendo. Como a vítima era moradora do distrito de Vale Verde, em Minas, aqui em Caratinga, próximo de gente aqui, e não tinha ninguém para ficar responsável com o veículo, o carro dele foi removido ao pátio credenciado do Detran. Há um detalhe aqui que chamou a atenção é que o Hermes trabalhou muitos anos do transporte urbano aqui de Patinga. Nossos sentimentos aos familiares do senhor Hermes. Nico? Nico?